Ah, o brabo tem nome, porra Ha, é o Neno no beat, porra Aê, respeita, é o DJ Vitor Moraes, caralho Miguel do School of Took Piroian, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Piro a gente, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Piro a gente, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho, porra, agulho doido Ah, o brabo tem nome, porra Ha, é o Neno no beat, porra Música 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 Ai, ai caralho, porra, bagulho doido Música 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 Música